Tirei o glúten e a lactose da minha vida e minha vida só melhorou. Eu estava com azia, indisposição, eu estava com náuseas, eu tinha problemas de digestão, problemas de insônia, devido a má digestão. E depois que eu tirei o glúten e a lactose, minha vida só melhorou. Não, você não tirou só o glúten e a lactose da sua vida. Sabe o que você começou a fazer quando chegou no fundo do poço? Quando você não aguentava mais de dores no estômago e no intestino? Você passou a se alimentar direito. Você passou a comer o que você não comia antes, que são frutas, legumes, verduras, comida de verdade, na hora certa, feita por você mesmo. E mais que isso, você tirou da sua vida margarina, bolo de caixinha, todinho, miojo, molho pronto, salgadinho, bolacha, pão em excesso. Você acha mesmo que era só o glúten e a lactose que estavam prejudicando a sua vida? O que estava prejudicando a sua vida era a sua má alimentação como um todo. Ou seja, o problema não está nem no glúten nem na lactose. Está no que você come. Está se você come comida de verdade ou não. Se você come com equilíbrio ou não. Agora, se você quer prevenir tudo isso, investir na sua saúde, comer comida de verdade e saber aplicar a técnica certa, eu te ajudo. Tenho o Você Chef 24 Horas, que é o curso mais vendido do Brasil de cozinha saudável. Clique no link da Bill. Não viva de terrorismos. Não viva com enganações. A verdade liberta.